Segundo a justiça, segundo o entendimento da justiça, essa mulher foi prejudicada, essa prótese, ela acabou se deslocando, ou seja, prejudicando não somente esteticamente, como também na parte fisiológica. Por isso, a justiça determinou que essa mulher então receba 18 mil reais de indenização por essa prótese, para que ela possa, a sentença do juiz, ela possa então colocar uma outra prótese, nesse caso uma prótese nova. O juiz fixou nesse valor não somente a colocação da prótese, como também danos morais de 5 mil reais e mais 12 mil valor gasto com a realização de uma cirurgia corretiva. Essa cirurgia corretiva justamente porque a prótese da mulher, durante essa discussão, acabou saindo do lugar. Isso teria começado por causa de uma briga, ela foi então atingida na prótese, na parte da mama e acabou sendo prejudicada. A justiça entendeu que essa mulher deve sim ser ressacida por todos esses danos e ela vai receber então, Natália, 18 mil reais para poder corrigir esse problema que ela teve com a prótese mamária.